Eu preciso dormir, não tô dormindo, preciso realmente ter uma queda, assim, do meu sistema. O que eu posso usar? O molongu. Por quê? O molongu, ele tem um efeito de acalmar o sistema nervoso, mas ele tem um efeito também no sistema cardiovascular. Por isso que ele é tão bom pra quem tem pressão alta. Só que ele é uma planta forte, o molongu. Pode te derrubar mesmo. Por isso que o molongu a gente usa em casos que a gente precisa de um efeito mais intenso na ansiedade. Então o molongu, ele te põe pra dormir, né? Inclusive o molongu é uma das plantas que a gente tem que ter cuidado com a dose, que pode baixar muito a pressão, né? A pessoa pode ficar dormindo lá 12 horas seguidas, 15 horas. Então o molongu é outra planta muito boa em doses um pouco mais baixas, um pouco mais forte. Ser forte não é bom nem ruim, é só forte. Do molongu é a casca da árvore que a gente faz o chá, né? Geralmente eu faço uma associação, assim, como a pessoa não tá dormindo, tá muito ansiosa, faço uma tintura alcoólica, extrato fluido de passiflora com o molongu. Aí a pessoa toma a noite e pum, dora. Lembrando que as plantas estão pra ensinar a gente. Então não é pra ficar usando o molongu como uma alopatia pra sempre. É pra você aprender como capotar. Então o que ele te causa? Qual é a sensação? Pouco a pouco você vai buscando essa sensação sozinho na sua vida, sem a necessidade do molongu. Quando precisar, pede ajuda de novo pro molongu.